Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste através da TV Alérgica. Presidente, o que me traz pela primeira vez essa tribuna, presidente? Quero falar um pouco da minha cidade, cidade de Maricá, onde obtive mais de 50% dos meus votos que me trouxeram para essa honrada casa, presidente. A nossa cidade, há um tempo atrás, ganhou uma notoriedade negativa praticada por um indivíduo citado na Lava Jato, apelidado de Duduzinho Nervoso, chamando Maricá de merda. Cidade essa que reúne as mais belezas naturais, praia, lagoa, cachoeira, e o Duduzinho chamou a nossa cidade de merda. Impressionante como tratam Maricá e como foi tratada numa conversa com o maior bandido da história do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva. Estavam num grampo. Isso deixou a nossa cidade e a população, presidente, muito indignado. Todo mundo revoltado com aquela situação. E eu não poderia deixar de falar que a nossa cidade hoje se tornou uma das cidades mais ricas do Brasil. Maricá, pra quem não sabe, o deputado Anderson Moraes, é a cidade que mais recebe royalties de petróleo e a compensação. Nós temos 170 mil habitantes. E o nosso orçamento pra esse ano tá chegando a 2 bilhões e 300 milhões. Só que, infelizmente, a prática da administração pública em Maricá é a mesma que aconteceu a nível de governo federal. Afundaram o nosso país e hoje eles importaram a mesma prática pra Maricá. Falta de prioridade, presidente. É carnaval, é Natal de Luz que gasta 7 milhões de reais. Uma verdadeira farra, uma euforia com royalties de petróleo que já fundou cidades conhecidas e vizinhas. Há exemplos de Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras. Cidades que hoje não conseguem pagar o salário dos seus funcionários. Mas porque viveram um momento de euforia com os royalties de petróleo. Em Maricá, você tem carnaval, como eu disse anteriormente. Você tem um verdadeiro cabide de emprego. Mas você não tem saúde, presidente. Uma cidade bilionária que não tem um aparelho de mamografia. Quem é mulher sabe os exames de rotina que uma mulher tem que fazer. Se ela hoje for marcar, presidente, uma simples ultrassonografia, ela vai levar meses pra fazer. E eu falo de ultrassonografia mamária, transvaginal, uma falta de respeito, uma verdadeira inversão de valores, presidente. Nós temos na cidade o maior número de cargos comissionados. Mas por que, presidente? Eles querem amarrar a população através do voto de cabresto. É triste essa realidade. É triste você ter uma cidade rica, mas com um povo pobre e um comércio falido. E é o que acontece na cidade de Maricá. As prioridades ficam de lado. Inversão de valores. Onde a população de Maricá tem que buscar atendimento médico nas cidades vizinhas da região metropolitana. Eu tive outro dia no Getulinho, deputado Coronel Salema. Cidade de Niterói. O que mais eu encontrei foi maricaense, buscando um atendimento pro seu filho, um atendimento pediátrico. Porque na UPA de Inoã, que é municipalizada, e no hospital, não tinha pediatra. Mas tem cabelo de emprego. Tem secretário que não trabalha, deputado. E ganha 19 mil reais naquela cidade. É uma farra com dinheiro público, presidente. Uma verdadeira farra com dinheiro público. Infelizmente, estão importando todos os petistas que perderam a eleição nas suas cidades, de outros estados, e levando pra Maricá pra ajudar a usurpar o erário. Porque acabou a fonte do nível federal. Porque Bolsonaro tá botando tudo no trilho. Então, Coronel Salema, é de entristecer você receber ligação, mensagem da população pedindo ajuda pra simples atendimentos na área da saúde. Enquanto a cidade gastou 7 milhões de reais com iluminação pro Natal. A cidade hoje, Salema, tem o maior gasto com funcionalismo. mas tudo pra garantir o voto de cabresto. Então, fica aqui, presidente. A minha indignação com esse modo petista de administrar. Esse mesmo modo que afundou o país, que levou o nosso país pro buraco, infelizmente, tá implantado, está implantado em Maricá. Nós não temos um planejamento a média e a longo prazo. Até porque eu queria alertar o royalties não é um bem finito. Infinito. O royalties é um bem finito, deputado. A qualquer momento, a cidade para de receber essa compensação. E o que nós vamos fazer? Qual legado nós deixamos? Nenhum. Então, fica aqui essa denúncia, meu apelo para que mude o modo e o jeito de governar a cidade que mais recebe royalties de petróleo do Rio de Janeiro, presidente. Porque, senão, Maricá vai afundar. E o que deixa a gente estarrecido, nós sabemos que Macaé viveu esse boom petrolífero e é distante do centro do Rio de Janeiro, é distante da capital e se tornou, deputado antes, uma das cidades mais violentas do nosso Estado. As pessoas buscam a cidade atrás de emprego, a fama que a cidade está rica, mas, muitas das vezes, ela não tem a mão de obra qualificada, presidente. E acaba caindo no subemprego, acaba caindo na marginalidade e Maricá tem um agravante. Maricá está a 30 minutos, 40 minutos da capital. Então, a gente está preocupado com a segurança, a violência da nossa cidade vem aumentando absurdamente, e eu faço um apelo ao governo, ao comandante-geral da polícia, olhe com Maricá com carinho. Maricá está perdendo a essência de cidade interiorana e se transformando num verdadeiro shopping center de vagabundo. Vagabundo chega em Maricá, rouba e vai embora, vindo de outros municípios, oriundos de municípios vizinhos da região metropolitana. Fica aqui meu desabafo, presidente. E tenho certeza que eu quero agradecer, eu tenho certeza que a população de Maricá me correspondeu nas urnas porque sabia que nós íamos estar aqui representando e lutando pela nossa cidade. E deixando claro que a partir do momento que eu fui eleito deputado, eu não sou só deputado de Maricá, eu sou deputado do estado do Rio de Janeiro. muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.